Então, poderosos, sabe o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer um doce de maçã pra me comer com iogurte. É, iogurte. Então, então, roda a vinheta. Gente, o que acontece? Eu vou fazer um doce de maçã da seguinte forma. Eu vou colocar mais ou menos um quilo de maçã, tá? Dentro da minha panela de pressão da arma, que eu já até fiz vídeo aí no meu canal, que eu vou deixar passando o link no card ali. E eu vou colocar um amélite de cinco colheres de açúcar pra um tantinho assim de água. Vou dar uma pressãozinha nela de 15 minutos. Pra ela ficar assim, pra ela preservar bem os sabores. E, 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 né? Eu vou abrir ela. Então, vamos à primeira etapa. Agora, gente, aqui já tem as minhas maçãs, ó. Que eu já piquei elas em quatro, tá? E eu vou colocar o açúcar. Uma colher de afolha, ó. Eu piquei até um quilo de maçã aí. Duas. Três. Quatro. E um pingo, ó. Porque também já tem muita maçã, hein? Tem mais ou menos... Acho que tem mais de um quilo de maçã. Então, fiz muita maçã. Aí, o que acontece? Como eu vou dar uma pressãozinha nela, e ela vai soltar um pouquinho de água, eu não vou pôr muita água. Eu vou pôr mais ou menos um tanto assim. Um tanto assim pra menos, ó. Mais ou menos 80 mililitros de água. Ou 40. É só um pingo. Ó. Uns 40 mililitros de água. É só pra água ferver e dar uma pressão. Aí, eu vou pegar a tampa da abençoada. Essa aqui não tem incensor, não, tá, gente? Essa daqui vai ser incensor. Uma pena, porque eu amo, amo profundamente aqueles barulhinhos. Porque eu acho, assim, que dá, lembra inteligência artificial. É uma coisa que eu não gosto nem um pouco, né? Aí, eu vou ligar a nossa digníssima, poderosa. Né? Vou abaixar vocês pra ver, né? Ai! Deixa eu ligar na tomada aqui. Olha! Um poder total, né? E aí, na panela, eu vou marcar... Eu vou marcar assim... Deixa eu dar uma opção aqui. É... Eu vou na opção de arroz, tá? Porque é 12 minutos e eu vou deixar. Aí, ela vai começar, ó... Vai dar esse apito... E vai começar a entrar em pressão. Pressão! Né, poderosos? Né? Essa panela é poder total, gente. Isso aqui vale a pena mesmo você esquentar. Essa panela é bonita, ela é multifuncional, ela é maravilhosa. Ela tem 600 watts de potência, porque ela tem 2,5 litros. Mas ela gasta pouquíssima energia. Ela gasta menos da metade... Não. Mais da metade... Não, menos da metade da outra. Ou metade. Mais ou menos assim, gente. Um cálculo mais ou menos assim. Daquela grandona de 6 litros. Nossa, é topzira, topzira. Aí, ela tem salsinha charmosa. Aí, agora, gente, voltando ao assunto, né? Que eu falei um pequeno detalhe da panela. Que no outro vídeo eu também falei bastante dela. É... Eu vou fazer esse doce de maçã. O somalhão gosta muito. E eu também não gosto de comer maçã pura. E eu vou comer esse doce com iogurte. Que eu vou fazer ele... Vou botar ele na minha compotinha, tá? De maçã. E vou fazer o iogurte na mesma panela. Na mesma. Digníssima. Pra vocês verem. E amanhã cedo, né? Provavelmente, eu vou comer o iogurte com vocês. Mas eu vou fazer o vídeo separado desse... Do... Do... Da maçã. Tá? Que vai entrar primeiro. E depois vai entrar o vídeo do iogurte. E depois vai entrar o vídeo do final do iogurte. Eu degustando, né? O momento degustativo. Meu. Que eu amo. Adoro. Né? Que é um poder total. Então, me aguardem aí. Gente, o que que acontece? Ó. Olha a minha gordura. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Falta sete minutos. Gente, dá um desconto que eu estou esquentando um óleo pra ficar uns pastéis de queijo. De queijo. Que em breve eu vou fazer vídeo no canal. Olha que delícia. Então, e assim vai indo o meu vídeo, ó. A minha digníssima tá ali, tá vendo? Daqui a pouco eu volto. Então, gente. Que que acontece? Deixa eu chegar meu óleo pra cá. Senão a digníssima vai espirrar. Ela acabou a pressão, tá? Eu vou apertar o cancelar, ó. Ó. E vou tirar a pressão dele. Nossa, que poder, hein? Olha. Eu vou esperar sair naturalmente, gente. Melhor esperar, né? Só uma espirração ali. Ai. Vou terminar, né? Agora tá soltando menos água. É o poder. É o poder. Tá com um cheiro sensacional. Eu não posso pôr canela, sabe? É. Eu queria pôr canela. Mas não pode. Né? Né? Não tem problema, não. Ó, gente. Esse botãozinho dessa panela aqui, ó. É prático, mas também é um saco ficar apertando aqui, tá? Ai, 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 ai. Tá quase, ó. Tá quase. Ó. E ela ainda vai tá cheia de água ali. Eu vou ligar só um pouquinho. Aliás, eu deixei essa água aí, gente. Que a água é tão pouca. Da própria fruta mesmo. Aí. E. E. Gente. Isso daqui é uma compota. Quando a gente compra no mercado, ela vem com calda. Isso aqui é a calda pra quando a gente esfria comer. Aí eu vou pôr num vidro bonitinho que eu tenho ali. Mas eu não vou poder pôr num vidro quente porque, primeiro, eu não vou aguentar segurar. Segundo, se eu pôr um vidro quente no meio da coisa, não vai dar certo. Então eu vou deixar aberto aqui, ó. Até esfriar. E já já eu estou de volta. Então, né, agora vamos que vamos. Vou colocar aqui no meu vidrinho. Vai ser minha compota. Minha compota. Deixa eu pegar a minha luva. Porque eu não deixei esfriar muito tempo. Não. Sabe por quê? Porque é o seguinte, gente. Ela quente também, ela vai esterilizando o vidro. Então, de uma certa forma, é até bom. O vidro já está limpo. Já foi fervido. Mas aí, ela quente assim. De certa forma, ela até... Ai, meu Deus. O vidro até fica mais higiênico. Aí vocês, ó. Vou virando pra cá. Vocês não reparem a baguncinha aqui, tá? Eu vou limpar essa aqui depois. Vocês sabem que eu sou um menino muito caprichoso. Nossa, gente. Isso aqui faltou um cravo. Eu ia amar pra um cravo aqui. Mas não pode, sabe? Não pode. Será por quê, né? As fibras da maçã, tá tudo aqui. Sais, minerais, as vitaminas. As nutricionistas que me assistem, por favor, comentam aqui embaixo se eu estou certo. E as não nutricionistas também. E os homens também, todos. Por favor, por favor. Nossa, o sabor também fica maravilhoso. Aí a gente faz assim, ó. Já são uma... Ó. Fica um doce. Um doce de maçã natural. O sabor fica mais conservado, né? Belezas? Só dando uma dica. Iniciantes de casa e não iniciantes também. Eu poderia pegar e pôr na pedra. Não posso, porque o vidro vai trincar. Eu gostaria de lavar o vidro por fora? Não pode. Porque está quente e vai trincar. Mas o que eu posso fazer é passar um baninho onde escorreu. Então, diga pra vocês. Bota pra esfriar no lugar onde não é pedra, tá? Deixa ela quietinha, bonitinha, aguardando o tempo. Depois, vocês dão um toque final, tá? Beijo. Então, vamos. Eu acho... Eu acho, não. Eu não vou arriscar. Encher até o máximo. Até aqui foi suficiente. Aí eu vou fechar. Olha aqui que bonito. Vocês dão um negócio desse pra alguém que vocês gostam. Com um amigo, com um amigo, com uma mãe. Olha só. Que lindo. E é natural, gente. Isso aqui é um doce natural. É claro, né, gente? Porque esse outro aqui eu vou esperar dar uma esfriada. Vou comer, tá? Então, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Já, já eu estou de volta com o vídeo do iogurte. E comendo com essa compota, tá? Se gostaram, curtam. Comentem. Compartilhem. Se inscrevam no meu canal, tá? E um beijo pra vocês. 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 Obrigado.